Vamos observar aqui os resultados da IraniPapel embalagem referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita recuou 5,7% de 406.884 para 383.600. Uma queda de 23.283. Lucro bruto caiu 19,9%, lucro operacional menos 39%, resultado antes dos tributos sobre o lucro recuou 53% e o lucro do período caiu 51% de 82.958 para 40.639, uma redução de 42.319. A margem bruta caiu 7,18 pontos percentuais de 47,85% para 40,67%. Margem operacional menos 11,79 pontos percentuais e a margem líquida recuou 9,79 pp. Passou de 20,39% para 10,59%. Quedas bem acentuadas aqui na base anual, hein? Aqui na base trimestral, 4T23 para um T24. A receita recuou 0,4%, passou de 385.000 para 383.600. Uma abaixo de menos 1.434. Lucro bruto subiu 28,3%. Lucro operacional cresceu 297%, resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo aqui de menos 6.429 para um resultado positivo, um lucro de 54.887. Variação de 61.316. E o lucro do período passou de 7.000 para 40.639, um crescimento de 472,8%. A margem bruta subiu 9,09 pontos percentuais, de 31,58% para 40,67%. Margem operacional subiu 16,3 pp. E a margem líquida subiu 8,75 pp. Passou de 1,84% para 10,59%. Então aqui números melhores, apesar aqui da queda da receita, a queda de receita aí é sempre um ponto a ser observado. É um ponto bem negativo, queda de receita. Porém, houve uma recuperação aqui, né? A gente vai a 400% a mais. Não é que foi excelente, é que houve uma recuperação. Então números neutros para levemente negativos aí em função da queda da receita. Aqui na base trimestral, hein? E aqui na base anual, números não muito bons. Vamos ver aqui a DRE resumida com alguns detalhes. Do um T23 para um T24, base anual aqui, ok? Receita recuou 5,7% e os custos aumentaram 7,3%. A combinação não muito boa aí, né? Que era de receita, aumento de custos. Com isso, o lucro bruto caiu 19,9% de 194.692 para 156.000. Uma baixa de 38.678. As despesas operacionais aqui passaram de menos 58.000 para menos 72.514. Um aumento de 24,7% ou menos 14.367. Com isso, fechou aqui. Um resultado operacional menor, 38,8% a menos. Descendo de 36.545 para 83.500. Uma redução de 53.000. E adicionando aqui, resultado financeiro, o lucro despesas financeiras aumentaram 49,2% de menos 19.178 para menos 28.613. Um aumento aí de menos 9.435 nas despesas financeiras. Então, até aqui não está muito bom, não, né? Que era de receita, aumento de custos, aumento de despesas e aumento aqui nas despesas financeiras também. Está muito legal por aqui, não. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 53% de 117.367 para 54.887. Uma redução de 62.480. Adicionando imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, fechou um T23 com lucro de 82.958 para 40.639 no T24. Redução de 51% ou menos 42.319. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, 17 centavos. Receita, últimos 12 meses, 1.570.000 com lucro de 341.114, últimos 12 meses. Margem líquida aqui, 21,7%. Margem boa aqui, últimos 12 meses, ok? Apenas comparando aqui, já havia comentado sobre a recuperação do 4T23 para um T24. A margem líquida estava em 1,84% no 4T23 e subiu para 10,59% aqui no T24. Porém, ainda assim, está bem longe aí dos 21,7% aqui, né? Lucro por ação, últimos 12 meses, 1 real, 42 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 9 reais e 8 centavos. Com um PL de 6,38, últimos 12 meses, um PL bom, abaixo de 10, perto de 5. Então, um PL aí mais conservador, um PL menor, ajuda aí a absorver resultados mais negativos aí ou variações mais negativas. Então, na minha opinião, por isso aí que a ação não despencou, né? Porque os resultados não foram tão bons assim. E a ação não despencou, porque o PL aqui está abaixo de 10, está perto dos 5 aí, né? Porém, sempre observação aí, né? Momentos econômicos mais difíceis aí, o PL pode aí bater nos 5 também, né? Então, precisa ser monitorado aí com base nesses resultados. Porém, o PL está ok aqui. PSR, 1,39, um PSR ok, acima de 1 aí, porém, não está tão elevado. Sempre usaram o PSR em conjunto aí com outros indicadores também. PVP, 1,65. O valor patrimonial por ação está a R$ 5,51, ou seja, estamos pagando 65% a mais, hein? Estamos pagando R$ 9,08 por uma ação que vale R$ 5,51, de acordo com o valor patrimonial por ação. Um retorno muito bom aqui, retorno sobre patrimônio líquido de 25,8%, um retorno acima de 15%, um retorno bom. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, uma variação positiva de R$ 40,638. Não houve alteração aqui no capital social realizado, 4T23 para um T24. O número de ações permanece o mesmo, o valor de mercado R$ 2,177 mil, com dividendos de 4,5%, últimos 12 meses. E a alavancagem aqui, estamos observando aqui uma dívida líquida de R$ 1,012 mil, com patrimônio líquido de R$ 1,320 mil. Então está em 76,7%. Olha aqui na alavancagem, em função das despesas financeiras aqui, né? Vemos aí queda de receita e as despesas financeiras aumentaram, hein? Muita atenção ali. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 10,59, com base na cotação R$ 9,08, uma queda de R$ 1,51, ou menos 14,3%. Um ano antes valiam R$ 8,04, um ganho de R$ 1,04, ou 12,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 7,81, e fecharam o ano valendo R$ 10,92, um ganho de R$ 3,11, ou 39,8% a mais. Então, elas acumulam alta de 12,9% de um ano para cá. Observando aqui, a receita caiu 5,7%, do 1T23 para 1T24, ok? Lucro bruto caiu 19,9%, e o resultado operacional, lucro operacional reduziu 38,8%, e o lucro do período caiu 51%. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho em 2024, dia 2 de janeiro, R$ 10,59. E aí veio deslizando, né? Não conseguiu recuperar muito aí não, apesar das altas recentes aqui, ensaiando aí uma potencial alta, porém, não subiu muito não, hein? Altas mais recentes aqui, R$ 12,84, R$ 13,10 ali na máxima. Então, vem corrigindo há um tempo aí, né? Sempre olho também na média histórica. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3,1% de R$ 406.884 para R$ 394.470. E o lucro subiu 175%, passou de R$ 82.958 para R$ 228.746. Sempre atenção aí, né? Quando houver aí aumento nos lucros, sem aumento na receita, né? A gente vê aqui no gráfico, por exemplo, aqui lá para o final do ano já, em setembro. Porém, é interessante quando há um aumento no lucro, acompanhado de um aumento de receita também, né? Mais sustentável. E aqui para o 3T23, a receita subiu 3,4% para R$ 407.855 e o lucro caiu 71,7% para R$ 64.635. Aqui no 4T23, a receita caiu 5,6% para R$ 385.000 e o lucro caiu 89% para R$ 7.000. Margem aqui 1,8% e a recuperação aí já observamos, né? Do 4T23 para um T24, uma certa recuperação aí da margem. Porém, observando aqui as margens anteriores, com exceção a essa aqui de 58%, que eu prefiro remover quando distorba bastante da média, então estava ali nos 20%, né? E aqui caiu para 15% e aqui recuperou para 10%, porém está um pouquinho longe da média ainda, hein? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.